Olá pessoal, tudo bem? Como prometido para vocês, finalmente vai sair o tour pela Zodio. A Zodio está localizada aqui junto com a Leroy Merlin do Tietê, tanto que está o logo da Leroy aqui e o logo de Zodio aqui. Bom, a casa do Mozão vocês já conhecem, né? Se vocês não conhecem, eu vou deixar aqui em cima os sugeridos para vocês irem lá conhecer. Chegou o dia finalmente de conhecer a casa da Cunha. Bora lá? Gente, olha que fofo! Eu quero uma casa, uma casa no campo e colocar isso na entrada, assim, ó. Ia ficar maravilhoso, né? Bom, vamos continuar. Olha essa mesa toda rosa! Olha, meu, uma coisa que eu amo aqui na Zodio, sem brincadeira, e quando eu for trocar todos os meus talheres, pratos, eu vou comprar tudo aqui, isso sem dúvida, as combinações de pratos, vocês vão ver muito durante a loja, mas, cara, eles têm umas coisas mais lindas que a outra. Olha os talheres também, que é esse rosinha combinando, tá vendo? Vocês gostam de valores, né? Então vamos lá. Esses pratos aqui estão saindo por R$29,90. É o mesmo que estava ali na mesa, tá vendo? Olha que lindo. Esses daqui R$19,90, que são os pratos fundos, para a gente comer uma bela de uma sopa. Esse daqui tá R$16,90, que é o prato de sobremesa. Aí aqui embaixo, ó, tem essas meio que com buquinhas, sabe? Tá saindo R$19,90 também. As xícaras, mais trabalhadinhas e mais retinhas, R$16,90. Nossa, isso aqui é a cara para a gente colocar na despedida de solteiro, né, meu dry martini? Inclusive aqui, gente, tem muitas coisas que servem para quem é noivinha, está casando, vai fazer chá. Tem muita coisa legal. Bom, vamos entrar. Aqui vocês vão encontrar alguns ambientezinhos, igual eu encontrei esse aqui. Olha esse quarto, com muita cor, né? Eu sou suspeita porque eu gosto de cor. Olha essa cama, quantas cores. Amor, olha isso. Foca nessa lhama. R$49,90. Que lhama linda. Olha que bonita essa decoração e tem várias coisas. Ah, quem assistiu o meu wishlist decor da Zojo, tinha um desse aqui, só que era de cacto. Olha esse de abacaxi, que legal. Imagina no chá, amor, ter um de cada, um de cacto, um de abacaxi para as pessoas servirem. Será que eu posso me jogar nessa cama? Ai, ela é dura. Meu, eu tinha um sonho de um dia dormir numa loja. Ah, Zojo podia me chamar um dia para dormir aqui na loja, né? Cunha, posso ficar aqui na sua casa hoje? Gente, olha, eu quero o método montessoriano, pelo menos antes da criança nascer. Depois que ela nasceu, eu já não sei, né? Mas olha que legal essa caminha no chão, com essa casinha. Eu adorei, adorei o estilo dela. Amor, tira uma foto minha com as girafas. Bom, oficialmente entramos no paraíso. Bem-vindos às hoje. Gente, olha que legal isso aqui. É o organizador, ó. Pode ser para colocar sapato, pode ser para você organizar alimentos, pode ser para você organizar, colocar prato, copo, enfim. Muito legal, né? Tem vários tipos, vários estilos. Tem esse aqui, ó, de colocar taça. Uma vez eu fiz um post lá no Inspira Decor, inclusive entra lá no nosso grupo, que falava desses organizadores, ó, para colocar vinho. Olha a quantidade de portas temperos. Ó, esse aqui, ó, para quem sempre pergunta, eu gravei um vídeo uma vez ensinando a fazer um desse para colocar na geladeira. Aqui já vem de pronto, ó. Tem muitas opções também para escorredor de prato. Tem rose gold, que é o nosso queridinho. Tem assim, ó, que já vem com o protetorzinho embaixo, tá vendo? Olha que legal esse tapete de louças para você colocar embaixo da louça e a louça vai escorrendo, tá vendo? Amor, olha isso, meu amor. Que perfeição. Eu quero fazer nosso chá. Tipo, que use tudo isso, sabe? Abacaxi, muita cor. Ai, gente, queria trocar todos os copos da minha casa por esses copos. Ah, acho tão mais estiloso. Tão cara de chá, hein? Olha, canudos inox. Aí vamos ajudar o meio ambiente. Ah, tá. Para você limpar, né? Para você limpar ele. Olha aqui, ó, para não ficar no metal. Meu, muito legal, Zojo. Love you, hein? Nossa, olha que perfeição. Rose gold, né? Tô nessa fase. Lindo demais. Gente, aqui é para quem geralmente trabalha com bolo. Eu não vou passar muito, mas para quem às vezes é confeiteiro, faz bolo, tem várias coisas, ó. Rolinho, marcadores. Enfim, tem de tudo. Tem, inclusive, os ingredientes. Olha, gente. Quem faz bolo, no caso. Tá vendo? Para cortar o bolo certinho. Olha, para que criança começar a virar confeiteiro já. Olha, imagina mandando uma sobremesa para as pessoas num copo desse. Eu sou o que são a casquinha de sorvete. Olha isso. Nossa, gente. Mano, mano, eu odeio descascar coisas. Olha isso. É tudo que eu preciso para viver. Olha esse para sair queijo. Nossa, eu me senti tão num restaurante chique para sair num queijo assim. Esse setor aqui, amor, a gente precisa de tudo, né? Porque a gente não tem uma faca que preste naquela casa. Vamos levar, vai. Tem muitas opções de faca. Tem até emolador de faca. Olha as tábuas que lindas. Vocês sabem que tábuas não é só para vocês usarem para cortar coisa, né? Tem várias pessoas que colocam na decoração da cozinha e fica bem top. Mano, olha isso. Hot. Esse daqui você vai gostar. Não sei o que é, mas eu achei legal. Olha, para a batata frita. Ai, tem até um negócio aqui para você colocar ketchup e ir passando, pegando e passando. Isso é muito vida. E tem esse daqui também, ó, para você tirar a batatinha, né? Olha isso. Você sabe o que é isso, né? Você põe o limão aqui, o sal e vira o tequila. Demais. Gente, olha a quantidade de molho que tem aqui também. Luiz estava falando que essa loja foi feita para ele. Você quer ser embaixador da Zodio, amor? Eu sou da Leroy. Olha isso aqui, ó. Molho de pimenta com cerveja. Eu adoro pimenta e adoro cerveja. Gente, a gente até trocou. Eu estou filmando porque ele não estava conseguindo filmar. Ele não estava concentrado. Ele estava olhando a loja. Mano, olha isso, que maneiro para prensar as coisas. Gente, isso aqui é bom. Queria muito saber a opinião de quem tem, se isso realmente é bom. Conte-me nos comentários, se você tiver. Nossa, olha esse de fundique completo. Teve um momento da minha vida que eu já fui a louca das canecas. Mas eu tenho um marido que tem toque, né? Então isso não foi permitido dentro da minha casa. Olha essa amassada. Ai, chegou na minha parte favorita. Olha esse, Caleri. Olha isso. Cunha. I love you. Eles fazem até umas combinações. Olha com a de folha. Gente, vamos se abraçar a todo mundo. Todo mundo quer ser amiga da Zojo. Olha isso. Adeus. Eu estou acertando. Eu quero gritar. Eu não sei quem foi que inventou essa loja, mas eu já considero ele pacas. Olha isso. Eu estou sem maturidade, eu juro por Deus. Eu tenho vontade de me jogar na BR quando eu vejo tudo isso. Imagina eu poder usar a cada dia um desse diferente. Deve ser muito legal ser rico, né? O Luiz sumiu na loja, gente. Ele deu a câmera pra mim e ele foi viver, porque ele está pirado na loja também. Olha, ele é meu mozão e a Zojo é mozão do Luiz agora. Gente, tudo que vocês imaginarem, vocês vão encontrar aqui. Eu não estou brincando, estou falando muito sério. Olha isso. Olha, tem guardanapo diferente. Tem toalha de mesa. Ai, estilo mais havaiano. Eu acho que eu quero tipo isso, meu chá. Gente, tem coisas pra festa também, tá vendo? Tem até cobre. Também das cores que a gente já está acostumado. Olha os guardanapos. Queria muito isso pra colocar os guardanapos no meu casamento, sabe? Só que eu ainda não sei exatamente como eu quero. Aqui tem vários estilos, ó. Olha aqui, amor! Tem bride! Meu Deus! O que que é isso? Não, calma, segura. Ah, tá escrito bride! Posso continuar o vídeo assim? Você vai ficar com vergonha de mim? Tô. Ai, amor. Ai, gente, estou muito team bride. Bom, bora continuar. Isso aqui é pra minha parte preferida. Descobri uma coisa muito show. O que você descobriu, Luiz? Um kit de cerveja artesanal. Você compra e faz a própria cerveja, ó. Trigo, paleale, ipa... É. Ó, vende tudo aqui pra fazer cerveja, ó. Kit receita, tá vendo? Será que eu vou fazer cerveja agora? Ah, eu vou. Dá até mesmo pra você comprar a sua garrafa e fechar a sua garrafa. Nas Odio vende tudo. Ó, isso daqui vai ficar legal a sacada, hein? É pra colocar as latinhas, ó. Ou a garrafa. Tanto faz. Quem assistiu o meu estilista de decora aqui nas Odio, viu que eu falei que aqui tem uma das melhores fragrâncias, né? E também dá pra você personalizar a fragrância que você quiser. Você vem aqui e escolhe. Tem muitas opções de vela, também aromatizada, enfim. Tem bastante coisa bem legal. Gente, chegamos na minha parte favorita. Porque eu sou o quê, Luiz? Você é louca da almofada. Eu sou louca da almofada. Olha essa almofada. Eu não tenho muito dons do nóis. O que você tiver, amor? Escreve. Vê ou não dá? Eu acho que, na verdade, é assim, ó. Olha, amor, esse chale pro nosso sofá. Que lindo. Nossa, R$ 79,90 só os chales. Nossa, muito barato. Amor, já vamos comprar aqui. Tem vários tipos de travesseiro. Amor, tem roupa de cama. Olha esse cobertor. É igual que a gente tem. Gente, esse cobertor é maravilhoso. A gente não tem exatamente esse. A gente tem assim. Mas olha esse, que lindo. Olha, tem até almofada de amamentação. Cadê as mamães de plantão? Tem aquelas saias pra cama box e cama king. Ó, tem aquelas capas também, ó. Gente, tem muitas opções, como vocês podem ver, de roupa de cama. Inclusive, tem de flor. Ai, eu vou aqui aproveitar esse momento flor pra falar pra vocês, né? Que todo mundo fica falando Ai, que a pessoa nunca tem roupa de cama de flor. Ela sempre fala que não tem flor. Gente, eu mesma na minha casa tenho uma roupa de cama de flor. Porque não tem, que é tirar a primeira pedra. Mas ela não é das mais bonitas. Mas isso é um gosto particular meu. Tem gente que acha lindo, gosta e põe. E tá lindo, tá tudo bem. Eu, Gabriela, como gosto pessoal, não gosto. Por isso que eu fico zoando. E a roupa de cama não tem flor. Mas é um gosto pessoal meu, igual quando eu falo. E o sofá não tem o quê? Não tem braço. O meu mesmo, particularmente, tem braço. Mas eu não gosto. Mas nem sempre o que você gosta, você vai conseguir ter na sua casa, tá? Então, superem. Por exemplo, um desse eu teria. Plantas. Plantas é um negócio bonito. É. Olha esse, amor. Que lindo. Ó, esse aqui com jogo de cama 139, mano. Cama completo, né? Sério, vale muito a pena. Não é caro. Ali foi cama, mesa e agora banho. O que é isso? Ah, é pra colocar bijuteria ou brinco. Bijuteria é brinco, no caso, né? Amor, eu preciso levar isso agora. Agora mesmo. Será que você é expulsa da loja? Talvez, né? Chegamos na parte de cabelo. Gente, eu vou dar uma pincelada rápida, mas tem muita coisa. Tem desde bolsinha, assim, pra maquiagem, tá vendo? Ou até pra cabelo mesmo, pra quem transporta pra viagem. Esses tubinhos que a gente sempre vê as blogueiras falando que colocam as coisinhas quando vai viajar. Shampoo, perfume, pra não levar os grandões. Tem vários tipos de organizadores. Tem maletas maiores, assim. Tem saboneteira. Ó, esses aqui, por exemplo, tá saindo R$45,90. Gente, preço super acessível, super ok. Olha que fofura. Pra você colocar brinco. Brinco também não. Anel, no caso. Aí, ele é pesadinho. Olha a girafa. Tem escova de cabelo também, toca. Enfim, tem bastante coisa. Tem até mope. Cestos. Parte de lavanderia. Olha que fofo. Todo colorido. Ai, olha, amor. Vem de suas letrinhas. Às vezes tem gente que tem e precisa de mais letra. Ah, e aqui vende ele. R$79,90 só. Mano, muito barato. Gente, aqui tem muita coisa também pra quem gosta de do it yourself. Então, você compra, tipo, e personaliza, sabe? Tem várias coisinhas, ó. Pra você fazer. Faça você mesmo. Vende as madeiras. Ó, aqui dá pra... Aquele que você pode trocar onde você quiser colocar a prateleira nos buraquinhos. Os famosos cintos. Pra prender, às vezes, espelho. Outras coisas que vocês queiram. Olha aqui que legal. Aquele de vidro que dá pra você colocar coisa dentro, sabe? Aqui também vende umas artes, ó. Se vocês quiserem colocar dentro dos quadros, igual tá aqui, ó. Olha esse criado mudo, que lindo. Você mesmo que faz, né? É, olha aqui. Ó, tá vendo que já vende? A base, esses fazem o que vocês quiserem, ó. Essa aqui é R$79,00. Essa aqui eu acho que é R$129,00, se eu não me engano. Com as gabetinhas R$199,00. Ele tem aulas aqui também. Poderia vir fazer umas aulas pra aprender, né? Olha essas coisas que só aparecem quando a gente vai gravar a B Casa, que vocês ficam sempre perguntando. Olha esse espelho. Que diferentex. Adorei. Olha esses pratos. Tava na minha wishlist decó. Aqui tem coisas que vocês podem pegar e montar as plantinhas, hein? Sabe? Pra decoração. E já vende tudo, ó. Pra vocês colocarem dentro. Tipo pra fazer isso, tá vendo? É, que vende todos os acessórios. Vende plantinha artificial. Tem até parte pet, gente. Aqui, toda essa parte aqui, ó. É destinada pros pets. Tem fralda. Tem caminha pet. Mas nessa loja é uma perdição total. E aqui tem várias coisas pra DIY. Ó, dá pra você baixar o app ou entrar no site da Zojo. Cursos. E aí vocês vão descobrir os cursos que tem. Inclusive, a gente tá com uma ideia muito legal. Que é, eles têm um espaço aqui, né? De DIY. Tô pensando em, talvez, juntar todos os meus padrinhos. E cada um vir aqui pra personalizar a sua caixa. Acho que isso é algo tão legal. Momento único com eles. Vamos ver. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Papelaria. Papelaria é vida, né? Quem é a louca da papelaria? Eu sou a louca da papelaria. Olha, mais coisa de festa. Tem esse setor inteiro de festa. Só temas diferentes, sabe? Eu particularmente gosto. Mano, olha isso. Será que é aqueles pra dar paulada, sabe? Pinhata. Acho que é isso mesmo. Que legal. Que legal. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se tiver algum setor que eu passei muito rápido, né? Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Peçam aqui nos comentários que eu volto e gravo aquele setor só pra vocês. Se vocês quiserem visitar a loja também, eu vou deixar o link aqui embaixo. Com o site e também com o endereço. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me seguem no Instagram, entram no nosso grupo no Facebook, Inspira Decor. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!